Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Chegando agora da cidade de Boa no Brandão, a entrada da cidade são 22 horas e 30 minutos. E é um fato triste para contar para vocês. Tudo começou na cidade de Pouso Alegre por volta de 16 horas, um pouco antes. Os bombeiros foram chamados às 15h55 para atender um chamado no Jardim Redentor, na estrada de Dato Cristo, na cidade de Pouso Alegre, perto do pesqueiro Bob's. E lá, os bombeiros militares encontraram a Michele Bernardes caída ao chão, em decúbito ventral. Os bombeiros foram e conferiram que a Michele estava sem vida. Ela tinha uma perfuração no pescoço e um corte na cabeça. Posteriormente, a perícia esteve no local e confirmou que realmente foi um tiro que transfixou a sua garganta e, provavelmente, o corte na cabeça foi da queda. Ela estava sem vida. E as informações eram de que o companheiro dela, o ex-companheiro dela, que, por conta dela já ter uma medida protetiva contra ele, seria o autor do feminicídio. E aí, o que aconteceu? Os militares desencadearam aí uma operação. Mas eu vou mostrar para vocês as imagens lá do local, lá do Jardim Redentor, as imagens feitas pela terra do Mandu, pela Mayara, do terra do Mandu. Na sequência aí, que eu volto a gente falar sobre o fato em Boa do Brandão. Tá, vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? O café do Matão é um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí ela está tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, café do Matão. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, quem compra a terra nunca erra. Em Ouro Fino, Felipe Coral Imóveis, as melhores opções em negociações imobiliárias de Ouro Fino e todo o sul de Minas. Venha ganhar muito dinheiro. Esse foi o começo da ocorrência na cidade de Pousa Legue, no Jardim Redentor. O que aconteceu? A Dilson Clemente, era o suspeito até então, de ter cometido feminicídio contra sua ex-companheira. E ele fugiu sentido Ouro Fino. MG 290, sentido Ouro Fino. Como os militares descobriram? Através da placa, das placas do veículo dele, o Celta e o sistema inteligente de câmeras nas rodovias, indicam por onde cada veículo passou, somente com a placa. E a indicação era que o veículo do Adilson estaria vindo no sentido Ouro Fino. Foi montado com uma operação certo e bloqueio, só que chegando em Confidentes, em vez de ele manter na MG 290, ele entrou no sentido MG 459, Bueno Brandão. Chegando em Bueno Brandão, ele passou em Confidentes, ele passou pinhalzinho. Chegando em Bueno Brandão, na chegada de Bueno Brandão, a viatura do município estava lá aguardando ele. E aí, quando a viatura foi abordá-lo, ele parou o carro no meio da rodovia, até os militares chegarem, eles perceberam que tinha uma coisa se debatendo, algo se debatendo dentro do veículo. Por que estava se debatendo? Por quê? Porque o Adilson deu um tiro na própria cabeça. É uma perforação única de entrada na cabeça. Vou mostrar as imagens para vocês. Na sequência, eu fiz uma live, eu não mostrei as imagens, agora sim. Eu vou mostrar as imagens do local, onde está o carro, aquela coisa toda. Eu volto no final para a gente acabar de falar sobre esse assunto. Vamos lá, vamos acompanhar isso daí. É um cerco aqui na cidade de Bueno Brandão. Parece que é uma ação que começou em Pouso Alegre e a perseguição veio na MG 290, pegou a MG 459, que é em Confidentes, Bueno Brandão. E chegando aqui em Bueno Brandão, os militares conseguiram abordar aquele veículo lá. Vamos lá ver o que aconteceu. Ainda não tem uma faixa zebrada, então a gente já pode chegar lá. Bom, o Gepard está aqui de Pouso Alegre também, que é o grupamento de área de risco. Bom, esse aqui é o veículo abordado. Vamos ver se a gente consegue a imagem, né, de quem estava nesse carro aqui. Olha só. Esse foi o veículo abordado. Se tinha... Opa, tem arma ali dentro, não posso chegar lá. Mas tem um... Provavelmente um 38, tem sangue. Tá ali. Bom, se tem sangue, houve troca de tiros. Tá? Então tá ali. Vamos descobrir o que aconteceu. Quem vai responder dessa vez? Apesar do Sargento Matos estar ali, mas a gente tem o Tenente Couto que está ali e tem o pessoal de Pouso Alegre. Polícia Rodoviária Estadual. São várias viaturas. Peraí, são pelo menos cinco viaturas aqui. Eu vou descobrir quais são as viaturas envolvidas. Mas tem o Urfino, tem o Bueno Brandão, tem a Rodoviária Estadual, tem o Gepard. Então é isso. Vou atualizar pra vocês aqui o que acontece, tá? Esse carro aqui é do Adilson Clemente, de 35 anos. Ele cometeu feminicídio na cidade de Pouso Alegre contra a sua companheira, a Michelle Bernardes. O Adilson tem 35 anos, a Michelle estava completando hoje 32 anos. Aí, o que aconteceu? Ele matou a companheira e empreendeu fuga de Pouso Alegre pra cá. Ele entrou aqui na MG 459 e ali está o veículo dele. A arma está lá e tem sangue. Aí a informação dos militares é o seguinte. Quando o Adilson percebeu que não tinha condição de continuar mais fugir, ele mesmo puxou o gatilho e deu um tiro. Então não foram os militares que atiraram, tá? A arma ali é do Adilson, o tiro foi desferido por ele mesmo. Ele está no momento na Santa Casa de Bueno Brandão. Ainda não temos informações do estado de saúde do Adilson. Mas o que acontece? Foi um feminicídio cometido no bairro São João, na cidade de Pouso Alegre. Tá? Daqui a pouco eu tenho mais informações. O Fusca ali deu uma titubeada, deu uma freada seco e tal. Levantou suspeitas por parte dos militares. Aí eles vão agora dar uma averiguada ali na situação do tiozinho que está no Fusca. O tiozinho é uma freada seco, quase entrou atrás da viatura ali. Tentou pneu. Aí a gente já está vendo ali. É, parece que foi mais um susto, né? Ali. O pessoal fazendo o checklist externo do veículo por enquanto. Perícia está chegando, a informação que ela está chegando passou por inconcidentes. E aqui, no Fusca, vamos ver qual vai ser o desdobrar do negócio ali. O Cabo Assis foi ali, buscou o barfômetro, né? O teste do etilômetro e vai aplicar aqui no tiozinho. Se ele se recusar, ele pode recusar. Mas se ele se recusar, o ferro entra, tá? É, está tudo beleza ali. Não bebeu não, está tudo ok. Foi um susto. Ele assustou. Assustou com a movimentação, né? E deu uma freada seca lá atrás. Aí chegando uma viatura ali. E chegando o perito, né? Ou a perita, na verdade é uma perita. Aí a viatura vai parar ali atrás. A perita está no carro dela. Vamos ver se é o carro da segunda. Viu se é uma viatura da militar. É, atrás tem... Vou pedir para ligar o Giroflex, né? É, está com um carro com o Giroflex, tá? A viatura da militar foi fazer a escolta, já que ela não estava localizando. E ela veio num carro da civil. Geralmente é carro descaracterizado dessa vez, não. Veio num veículo da polícia civil caracterizado. Onde está o Giroflex? Onde está o Giroflex, né? Onde está o Giroflex? É. Onde está o Giroflex? Onde está o Giroflex? Onde está o Giroflex? Onde está o Giroflex? Tá, vamos rodar ali. E aí, até então, não se tinha informação do estado de saúde do Adilson Clemente, tá? Sabíamos que era muito grave, já que o tiro foi na cabeça, a entrada única, né? E aí, vem a informação, na noite, na hora que a perita chegou, de que foi confirmada a morte cerebral do Adilson. Uma viatura do Samu tinha sido acionada. Eu encontrei a viatura, eu estava voltando para o Giroflex, eu encontrei a viatura. E a informação que eu tinha é que a viatura do Samu iria transferir o Adilson para um hospital de alta complexidade, que seria o Hospital Samuel Libânio. Mas eu acredito que, com a informação da morte cerebral, esse transporte não será feito. Se cogitou, inclusive, a doação de órgãos. Então, provavelmente, esse translado não será feito. Como estava esfriando, estou ficando muito tarde, eu acabei descendo, já que o comando do 20º BPM, já que a ocorrência estava no começo, em Pouso Alegre, e o comando era do Capitão Gustavo. O Capitão Gustavo entrou em contato com o comando no 20º BPM, e o comando não autorizou a gravação de entrevista. Negou a entrevista, inclusive, negou para o G1, né? Eles também me ligaram, vendo se eu conseguiria uma entrevista ali com algum dos militares, já que eles não tinham conseguido em Pouso Alegre. Então, eu também não consegui, mas eu colhi as informações. E aí, chegou, então, a informação da morte cerebral do Adilson Clemente, que tirou a vida mais cedo da Michelle Bernardes, sua ex-companheira. Infelizmente, eu não sei se a gente tem que dar. Tá aí. Vou pedir agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever nossos perfis oficiais no Instagram, que estão passando aqui embaixo, já que a gente sobe muita coisa por ali também, tá bom? É isso. Até a próxima. Valeu. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.